Olha, a polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubo de apartamentos, Igor, você acredita? Eles agiam sempre da mesma forma, conquistavam a confiança de moradores e porteiros, arrombavam portas e levavam joias e computadores. Os bandidos também atuavam em Maringá. Nós vamos ver essa notícia de Londrina, depois a gente vai ter a versão nossa daqui, porque tudo indica que são os mesmos marginais que agiam aqui, foram pegos em Londrina. Vamos ver esse caso. A investigação aponta que Silvio Almeida Jorge é o chefe do grupo. Ele não tem passagens pela polícia e foi preso junto com Antoninho Barbosa e Luiz Carlos dos Santos, apontado como especialista em chaves e fechaduras. Barbosa e Santos têm antecedentes criminais por furto. Os três são de Curitiba. O investigador-chefe da Polícia Civil de Londrina explica que a quadrilha agia sempre da mesma forma. entrava nos apartamentos quando os donos estavam viajando. De alguma forma eles pegavam informações ou com moradores ou com porteiros, arrombavam com micha esses apartamentos e ali eles furtavam o que era de valor para eles certo, depois para revender um receptador. O que geralmente eles furtavam? Notebook e joia. Bem vestidos, com carro novo e falando bem. Devido a boa apresentação, eles acabavam por conseguir adentrar ao sistema de condomínio e subir no apartamento que eles desejavam subir. Mas os bandidos abusaram da sorte. Furtaram o apartamento de uma juíza em Arapoti, no nordeste do estado. A prisão deles foi decretada e foram detidos aqui em Londrina. A Polícia Civil agora investiga a participação deles em outros assaltos no interior do Paraná e no sul de São Paulo. O investigador confirma que a quadrilha roubou ao menos um apartamento em Maringá, também no norte do estado. Nós acabamos por abordá-los com essas joias de Maringá, aqui em Londrina, em um hotel. Quer dizer, esse BO dessas joias ainda não havia sido feito, porque a vítima não estava na cidade. Você vê como é que é o negócio? E tem novidade sobre esse caso aí, ó. Tem novidade. Se é que eles foram pegos lá em Londrina, será que eles fizeram algum assalto aqui? E sobre a quadrilha presa em Londrina, que chegou a agir em Maringá, nós temos mais detalhes aqui no Balanço Geral. O repórter Leonardo Vílio, que não deixa passar nada, conta pra gente agora. Muito bem, Léo Júnior. E sobre a ação desta quadrilha em Maringá, eu estou ao lado do delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Márcio Amaro. Bom, doutor, a Polícia Civil de Maringá deu apoio também nesta situação e um dos crimes aconteceu aqui em nossa cidade. Certamente. Na tarde de sábado, nós recebemos a ligação de Arapoti. Esse grupo estava sendo monitorado pela Polícia Civil de Arapoti, em decorrência a furtos, principalmente em residências e apartamentos. Dando conta de que esse grupo estaria aqui na cidade de Maringá praticando furtos. Inclusive em determinado apartamento, não dito endereço, somente que eles estariam aqui em Maringá para furtar apartamentos. E que estariam com o veículo Peugeot Preto. Foram feitos diligências na cidade. E logo em seguida, uma nova ligação de Arapoti, dando conta de que o grupo já estaria em Londrina. Resultando então na prisão deles na cidade de Londrina. Aqui em Maringá nós já fizemos um amplo levantamento, inclusive junto com a Polícia Militar. E não há qualquer notícia de furto de apartamentos. No entanto, é praticamente certo que foi praticado um furto num apartamento aqui em Maringá. Eles entram com chaves falsas. E portanto, a impressão que temos é que entraram, fizeram furto, subtraíram algumas joias. E a vítima ainda não se deu conta desse furto. Portanto, é necessário que as pessoas que estejam vendo essa reportagem, que façam aí uma vistoria, principalmente em apartamentos, para verificar o sumiço de algumas joias. A polícia agora aguarda, inclusive com a divulgação dessas fotos em toda a imprensa, que a vítima procure o mais rápido a Polícia Militar. Com certeza. Até divulgando a foto das joias, para que haja uma identificação, um reconhecimento. E, consequentemente, nos procure aqui para que possamos tomar as providências legais, porque essa quadrilha está presa na cidade de Londrina, deve ser removida da Arapoti. E nós estamos tentando reunir provas contra eles, no intuito de também solicitar uma prisão aqui pela cidade de Maringá, principalmente pela prática do crime de formação de quadrilha e furto. Obrigado, doutor, pela sua participação. Então, Léo, quem reconhecer essas joias, que, por favor, procure a delegacia o quanto antes, para que essa quadrilha continue presa também. Voltamos ao estúdio com você. Tá certo, Leonardo. Olha, fica aqui a dica. Se você identificou, se você reconheceu uma dessas joias, volta ali a imagem e dá uma frisada, porque esta quadrilha que está presa em Londrina fez um assalto aqui. Tchau. Tchau.